Chamam-nos filhos da verdade, que são pelo velho da espina Os pés da sexta-feira, com a arte da vida Mantenho-me a guarda com os mortos da guerra fria E quem andar perto é confundido com os ricos da maçaria O directo e concretarás ao mesmo tempo E serão que mandares a tua identidade, com a tua religião Que eu passei estribadinho de instrumentos ou de homens Vejo-me uma merda de ria que eu preciso de dentro de longe Aprende-me com os erros, com toda a gás e com os rastros Sabe igual o satélite, com o meu pai, com os rastros Que eu preciso de isto, como o mundo precisa do que é para Que com muito misto precisa de um quarto da minha cara E vou na tua fúrgula, com o fúrgula do sábado E viciável a coca com o mundo ao lado Para dar pra fazer-se entrar pelo meu grau Para te fuder a nossa igreja e mais só 20 graus Acontece o vírus e o vírus e cada vez Não disse que eu não me segue para espantar o meu vento Se tu eu me dizer tiro, saca esta preta da net Portuguesa e estrangeira diz que vai até por mim conheces A polia ganha com os achados de promesses Agora sim quem há por isto há de vírus e o promesse A facilitação, a opção e o fraquece Isto é a regra do cantivo que é do mundo o seu completo Eu sou do seu momento que diz que escolhe um público incendido Agora o que diz sentido é tudo aquilo que não faz sentido Mas treina risco, mal e confiar com o próprio estilo Corrivo a paz que eu sei que é igual De incrível A singularidade foi presente no movimento A pera do nascimento passou a conhecimentos Não usamos isso, sentimos com o belagio Os problemas todos sempre estão dentro dos tempos Estão agindo, os cabelos, partigam para os mercados O meu rap não tem cura E o concurso, o alvaro, os valores não têm valor Para continuar a ser uma verde enquanto a realidade Lire! Que isso é o objetivo, o vivo, o desforo para não vir Eu sou contra o foguíro, tímidos de cada vez Malte o desistia da miséria, agora já está a concepção Subimos de sentido, só que esta verdade anexo Multiplica em estrangeiras e espalha por quem conhece A vôlei é bem, apoia-se a chaste floresta Pratico em alto risco, a alto risco se avalece A prescrição da cena, a oposição e fracé Mistério é que intermentivo, ganho de poluição do bem E eu continuo aqui para a batalha do travesti A solução bicho, o microfone, o calírio livre Vamos dar a todos os equipos, a pegar-se tudo Eu sou contra o foguíro e ouro aquilo que eu vi E se pretende de ter rigor ou com o cardílico Outro de mim, pegou-a-me do outro lado que eu vivo Claro que o som se lava a diferença, a larada de raio É um peso mais pior, somente muito censurado A indústria musical é igual a todo o decente perda De ideias que não me pertenham, mas de ideias que não me pertenham E tudo aquilo que eu ouço, és tu, menino, descapito O que tem que ter que morrer, o meu som já está escondido Eu não me ponho com treta, sou explícito e brásco Eu vou liquidar dentes com um novo acordo autodráfico Porque nada, deve, nada, deve, já dizia onde estava Eu não me ponho com opiniões, porque o meu uso é realizado Eu sou contra o nosso país público Eu vou brincar de entrar a fazer a música e vou fazer de uma capela Tem que ser um prém Esta música está nos escolheres no armário E fala sobre o estado do nosso país E é mais ou menos alto do género Este é o país de mangalhens, cliportes e submarinos E é o que pagam reformas de 10 mil euros a 6 políticos Habitado por gente rica e por gente muito pacífica Que elegeram o maior ditador com a mais ilustre figura pública Revista só tem interesse e bem um bom mexerico Todas as casas têm segredos, mas só houve um lugar com isso E que em todos os países existe distorção nos mídia A informação da TVI é censurada pelo grupo Prisa E quando a exposição mediática fora sempre o mesmo cadastro Quando o carro nos diz se abra, o Renato responde ao Castro E se a GNR só mostra que está das apreensões de droga É porque existe muito pablo a escovar as suas costas Políticos rezam com base de hipocrisia Porque para eles o espírito santa o bando e influencia a economia Nós vivemos numa novela, eles roubam propriedade da areia Que existem jardins que deviam ser proibidos na madeira Yeah! Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor Toça é do grupo, tudo passa a julgada para a nova sacra Ele não avança, não peço não a valência Que o globo ainda estimul達 chega para paliença Não tem que nem a sua filha, não deixa-se troçar Não tem que gravar sentido a dar direita no pão Sabemos direonados dentro o céu e me juros Não tem que agacio em que o firma se colocou, meu destino A nossa vida neste mundo sem saber o que é real Tu vejo a cara se ajudar e a estudar e o do diabo é porque se pode Eu vou a professora da vida, mas só o povo é o orgulho O verdadeiro dá-te o exemplo, mas tu não pode seguir-o Não faço o sozinho por poder, de poder mudar isso Eu volto em todos os prédios, a ruga chega, atribuíš? Chega! De crise, pique, dizias, só se já tem garantias, vitalizias, menos! Coz, mozamento, e mozamento, xim de subsídios e insidências. Coz, nem tu puder escolher, a mudança é um direito, a neca o turão de grego. Vamos, me darem pendência, deixar sofrer a imprensa e marcar a imprensa! Tom Fart da Câmara! Tom Fart da Câmara, Tom Fart da Câmara! Impandonados,直uz todos os relativos. Trabalhard hab Type, de comocentes, mas não dexas ter um número só por os grãs, por os Deu''. A Escola Cris é esse de cultos, celularizados, publici apres, bar Os Unitos, pernicamente informados! rob bekommen since traumatic in contact, ateu' se lender, atribui cajar os homestres wresto, fazer um bom um reino, carguitou com os leones, estes tens cinco mãos , da população o dia que me amaio batros fritos! nem para dispensas ao efe, mas quando a vida se chama forza assemblet uma janela e o dia acabou Comprei-se ao te a dar e entrar por ela A sentar-se na pesteca, signos e filhos Tudo o que recebemos, que põe-se em boxe E eles já eram poderes e conhecem o seu tropeio O Deus da peste é guardar com o fim do céu Mão de genal de infracial não existe Porque esse é o juízo, mas no final eles querem com os juízes Os homens e o drogamento eles podem ser mais de nó Eles vão se arquear na entidade, trabalham a ser a polvo Esse conflito impenso e a bala foi tornado Procurei-me do tráfico e cantava para que fique lá de estar O preso vai ter que evoluir, nós só somos do reticado Ouvi-se com o posto, bem a viven na mesma duplata O poxa cifra é mesmo, bem a água até as místérias Os crespos a pompa, bem a minha sociedade, bem a minha grande E os chebrem Somos ribos, 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 ribos Nós, nós, todos somos, todos Sempre, 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 sempre Nós, todos somos, humanos, ribos, 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 ribos Nós, todos somos, sempre, sempre Nós, todos somos, sempre, sempre Nós, todos somos, sempre, sempre Fibers! 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 Chega! Decris fictícias, solidariedade garantias vitalícias Menos! Tostes no orçamento, impostos, arreciso e subsídios e vinte e vinte e vinte Nós! Temos o poder de escolher o tranceiro direito até esta altura ao direito Vamos! Evitar a insepidência e deixar sofrer a defensa e pagar a limpeza Obrigado Marcelão! Quero ser um novo dia! Tchau! E barulho! Olá gente! Já agora DJ Fib aqui nos pratos! Barulho aqui com o DJ!